Música Fala aí turma, beleza? Bom dia pra todo mundo, bom dia pra nós aí E olha quem tá solcando de novo Ah moleque doido É moleque, a gente vai alternando aí né meu Ora silencioso, ora megafone, ora solcando Essa é a facilidade do GSR né moleque doido Acabei de trocar aqui, tirei o Tava com o silencioso, totalmente silencioso Aí já logo tasca o Como é que é? O solcando né? E assim a gente vai né? E aí tá aproveitando o sol pra fazer Aquela vorta tradicional aqui né? Que nos cabe né moleque? E vamos que vamos Mas tá, cadê a luva tá? Ah, esqueci cara Foda né? Esqueci da luva caralho, e aí? Não façam isso, não esqueçam Mas tá bom, vou de boa aqui ó, não vou acelerar muito não É só pra escutar o barulho aqui A sinfonia dos quatro ganecos né? Que deixa a gente aqui, levanta a gente né? Deixa a gente animado né? Ó Só aquela sinfonia tradicional da manhã Hei hei moleque Então tá solcando de novo aí né meu? Pra nós sermos vistos E lembrados pelos motoristas E pelos vizinhos né? E por todo mundo né? Eita Estiquei a corrente dela Semana passada Queria até agradecer meu brother lá O Calil, mecânico De moto Esticou pra mim lá Calilzão é nóis Tava dando muito tranco a corrente Eu só tinha feito essa manutenção Na revisão, entendeu? Aí agora eu fiz Nossa, tá ventando hein Meu capacete tá voando Então agora eu fiz aí na Por conta né O Calilzão fez pra mim lá Retrovisor bosta Fica virando E por incrível que pareça meu Minha moto Com menos de 5.000 km O pneu já tá indo embora Acredita velho? É a forma que eu ando né meu Muito rolezinho Curto né Muito Rolê em bairro Pouca rodovia Meu pneu traseiro Tá indo Pro vinagre Cara Logo mais Vão ter que trocar ele Aí vem o Preju Ai 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 Vou parar aí em algum lugar Pra mostrar o Mais perto pra vocês aí O Ronco né Do Solcano Tem muita gente que já conhece Mas tem muita gente que não conhece A ponteirinha terrorista da GSR né Vamos ver onde eu paro aqui Pra mostrar pra vocês Aqui Tem radar aqui Acho que não tá funcionando não Mas beleza né Vamos Desprecar ver Quando vocês passarem aqui na Anchieta Nessa passarela chegando aqui no riacho Dá uma olhadinha aqui pra cima No pé da passarela aqui Aqui ó Ali tem uns moleque ali de boa Beleza Tranquilo Mas eu falo assim Se tiver uns cara estranho Acelera cara Passa Não passa devagar aqui na Anchieta não Vai mais rápido Porque Outro dia eu vim ali de a pé Dar um rolê Cheguei ali Tinha um cara estranho Com o celular na mão Aí eu cheguei Eu e meu irmão Ele pegou Abaixou a cabeça E saiu andando Sem olhar pra gente Assim Eu falei assim Meu esse cara aí é informante Certeza mano Esse cara é informante Ele fica ali Depois dá a letra Pros cara que tá lá em cima Lá pra ir atrás das motos Que passam Então Fica ligeiro hein turma Quem sobe a serra Pela Anchieta aqui A Anchieta tá Embaçadaço Bom vou parar em algum lugar aí E mostrar o O ronco do 4 e 1 pra vocês Né? Só pra fechar o vídeo né? Vídeo rápido Track Day Monster E aí turma Vou parar aqui ó Ih O meu ponto turístico aqui ó Engraçado que toda vez Que eu paro aqui Pra mostrar a moto Vem uma viatura Apesar que eu não tô Fazendo nada de errado Mas Mas o cara fica Com aquela cara de Churumela Né? Fora que eu tô com o boi Aqui debaixo do Carne Aí turma Tá ligado aqui? Tá Então tá aí ó Pra quem não conhece ainda ó É o bagulho berra mesmo cara Você é louco moleque Cara essa carne tá gelada Aqui na minha barriga hein Tá congelando minhas gordurinhas Na minha barriga As várias né? Capaz mesmo né? Então é isso aí turma Vou fechar o vídeo aqui Eu vou ficar um pouquinho assim com ela né? Andando com ela assim meio Barulhenta Depois eu volto a origina Depois eu volto a megafone Depois põe o original Depois põe a ponteira Solcando de novo Depois volta Vixe É esse ciclo infinito Né não turma? Então fechou então É nóis então Daquele jeito então Não esquece de deixar o like aí Né? E vamos que vamos Valeu turma? Obrigado aí pra todo mundo que acompanha Tamo junto Sempre Um beijo E um abraço Tchau 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 Tchau